E aí galera, tudo beleza? A gente está aqui com uma utilidade pública porque eu sei que aqui tem muitos inscritos, muitos usuários que não querem abrir mão do seu Lumia para partir para o Android. E sabemos também que a Microsoft não disponibilizou de forma oficial os novos Lumias recém-lançados. Lumia 550, Lumia 650, Lumia 950 e 950XL. Também sabemos que esses dispositivos estão disponíveis na Microsoft Store em todos os países. Na verdade não, em alguns países. Mas esses dispositivos disponíveis na Microsoft Store, na loja online da Microsoft, não envia para o Brasil. Então a gente fica fodido de qualquer jeito. Pois é? Mas tem uma solução. O site dx.com é um site de origem chinesa, muito confiável. Vocês provavelmente que estão assistindo aí já comprou anteriormente nesse site. Então é um site que eu recomendo para fazer compra de dispositivos Lumias. Eu recentemente publiquei um artigo lá no meu site, dando dicas de como comprar nesse site, listando todos os dispositivos Lumias que estão disponíveis lá, que na verdade são esses recém-lançados. O Lumia 550 está disponível nessa loja, na dx.com, por R$ 399,00. O 650 por R$ 499,00. O Lumia 950, a versão tradicional, está disponível por R$ 1.199,00 e o 950XL R$ 1.599,00. A versão tradicional, inclusive, não está disponível. Está com o estoque temporariamente acabado. Então você vai ter que esperar um pouco mais. Mas sabemos que para comprar um dispositivo, importar um dispositivo desse, comprar fora do país, você vai ter que pagar uma taxa de importação para a Receita Federal. Quando você compra um dispositivo fora do país, ele é averiguado, inspecionado pela Receita Federal lá em Santa Catarina, em Curitiba. Então você provavelmente vai querer saber quanto você vai pagar de taxa se você optar por comprar um dispositivo fora do país. Vamos lá para as taxas. Eu vou me basear com alguns produtos que eu adquiri recentemente aí no site Banggood, que também é um site de origem chinesa lá da Hong Kong. Comprei a Mi Band e também esse dispositivo aqui da Xiaomi, o Redmi Note 3. Então, o Lumia 650, por exemplo, vamos dar exemplo aqui do Lumia 650 que está custando R$ 499,00. Na conversão para o dólar, ele vai custar R$ 150,00. Então, se você comprar esse aparelho aí por R$ 150,00, quando ele chega aqui no Brasil, você provavelmente vai pagar R$ 140,00. Por quê? Essa Mi Band aqui, que custou R$ 37,00, quando chegou aqui no Brasil, eu paguei R$ 34,00. O Redmi Note 3, custando lá R$ 170,00, eu paguei aqui R$ 152,00. Então, se baseando aí, você já tem uma ideia. Outro detalhe sobre essa loja é que você pode entrar em contato diretamente com os vendedores, num chat, antes de realizar a compra, tirar todas as dúvidas. Inclusive, o frete não é cobrado, o frete é gratuito. Eu acho que você pode optar por pagar R$ 1,00 ou R$ 2,00 para receber o código de rastreamento dessa compra. Mas, em geral, o site é muito confiável. Na verdade, essas lojas online chinesas são muito confiáveis. Inclusive, elas estão facilitando para os brasileiros, para quem quiser comprar, adicionando o meio de pagamento por boleto bancários. Então, fica mais fácil ainda para os brasileiros adquirirem produtos nessa loja. Inclusive, a gente tem uma parceria com a loja Banggood, que também é da origem chinesa, já falei. E também a Gearbreast, também que é de origem chinesa. Mas, a DX.com é a única que disponibiliza os Lumias. Então, está aí a dica, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou tentar responder. Mas, eu acredito que não tem nenhuma dúvida, né? É a mesma coisa de você comprar em uma loja online aqui no Brasil, né? No Extra, Casas Bahia. Só que lá, comprando fora, vai demorar um pouquinho mais do aparelho chegar aqui no Brasil. Você não vai ter suporte de forma oficial aqui nas assistências técnicas. Esse também é um fato. Você provavelmente vai ter contato com a loja, né? Se deu defeito amanhã ou depois, você pode entrar em contato e dizer que deu defeito. Então, pessoal, o site DX.com é uma ótima dica, uma ótima opção para aqueles que não querem abrir mão do seu Lumia para comprar um Android. Só lá que você pode comprar, só lá que o brasileiro pode comprar um Lumia atualmente. Então, é isso. Se faltou eu falar alguma coisa, deixe nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida que eu vou tentar responder. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. Até a próxima. Tchau, tchau.